Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo pra vocês mais um desafio, pessoal, dessa vez esse desafio aqui, cadê, ó? Encontre um retrato de família em um naufrágio, bom, pessoal, é bem nessa localização que eu estou aqui, ó, cadê, cadê? Embaixo aqui, ó, tá? Bem aqui onde a gente tem esse monte de barco, né, mano, cemitério dos barcos, né, mano? Um retrato está, cadê? Aqui, ó, vou mostrar os dois, tá? Tem um aqui, ó, ó, que legal o retrato aí, tá vendo? E o outro, pessoal, ó, vai estar bem ali do outro lado, ó, deixa eu ver, olha a moeda de XP ali, ó, que eu já pego já. Olha só, pessoal, cadê? Pegar essa arma aqui. O outro tá bem aqui no, aqui, ó, na banheira. Ah, que esqueci o nome disso aqui. Só você pegar, prontinho, completou. É só um, pessoal, deixa eu pegar essa moedinha de XP, já, olha aí. Muito fácil de fazer esse desafio aqui, pessoal, os desafios estão muito fáceis, né, mano? Eu espero que vocês tenham já ufado o passe de batalha. A boveda, pessoal, coloca aí embaixo aí e comenta qual que é o nível do passe de batalha atual de vocês. Eu tô nível 111, olha só, mano, 111. Liberei já uma skin de gelo azul, sei lá, mano, qualquer dessas skins aí. Beleza, pessoal? Então não esquece de deixar o like pra poder ajudar a gente. Desce aí, aperta no joinha se você é novo aqui também, nesse esquema do canal, ativa as notificações, apoia na loja, ó. Pipoco é melhorar, não precisa ter. Já que eu falei da loja, pessoal, as lives da loja não é mais nesse canal aqui, tá bom? Vai ser no canal de cortes, sim, mano, tem um canal de cortes, o Cortes do Pipoco. O link tá aqui embaixo na descrição, pessoal. Então, mano, já se inscreve rumo 1K nesse canal. A gente já passou já dos 500, então rumo 1K, ajuda o Pipoco aí a bater 1K. Pra pegar o outro? Até dá, né? Dá, mas não conta. Beleza? É isso, então, pessoal. Vou tá trazendo mais vídeos aí pra vocês, espero que tenha ajudado. Tem mais vídeos aí também dos outros desafios da semana e é nóis, beleza? Tchau, bujudo, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, fui.